3, 2, 1 Ah, ele tá com o veneno. Caralho, de novo esse veneno, mano. Tem, mano, tem um... Torre, 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 torre. Eu tô aqui. Bombe, caralho. Mas tem outro veneno aqui ainda. Bombe. Tem um deserto. Vou matar o deserto, pô. Tô bem. Um inimigo resta. Tá aberto aí, eu acho. Ah, vou mangar ele, velho. Tá bom, pô. Tá morto, tá morto. Ih, deu dash. Mano, vai defender isso aí. Bombe. Nossa, nossa, quem é esse Breach? What the fuck? Tem um Breach aqui, ó. Tá no meio. Tô aqui, tá aqui, tá aqui. Tô aqui, tá aqui, tá aqui. Tá bom, e aí, eu vou.